E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM Cairna Franco na área até a uma da tarde Com você aí no seu ouvidinho, no seu carro, no seu computador No seu trabalho, na sua hora de almoço Eu vou ocupar todo o seu dia até a uma da tarde Depois não mais, tá gente? Lembrando que todos os vídeos dessas entrevistas vão todas para o YouTube depois Não é mesmo, Geléia? Tudo bem com você, Geléia? Tudo ótimo Muito bem Gente, hoje o papo é sobre educação e direitos humanos, né minha gente? O que são os direitos humanos? Pra quem os direitos humanos? Direitos humanos só para humanos direitos? Que a gente tem escutado muito, né? Eu tô aqui com o Renato Poli e com o César Augusto Nunes Que acabaram de lançar um livro sobre educação e direitos humanos Muito bem, estamos precisando Estamos precisando muito falar sobre isso Bem-vindos, meninos Quem como é? Eles estão tímidos aqui Falar pertinho, bem pertinho do microfone Tudo bem, Poli? Tudo bem, Tainá? Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse livro Que é um tema, na verdade, muito importante No contexto de história brasileira e sociedade brasileira Em que os direitos humanos têm sido colocados em debate negativamente Então, esse livro que nós organizamos Ele vem numa linha contrária, né? Reforçar a importância do debate sobre os direitos humanos E no caso aqui, numa interface com a educação A educação é o grande pilar e a gente vê hoje, né? Pleno 2019, como a educação faz falta, né? De um modo geral, desde a educação formal mesmo, né? De uma interpretação de texto aí, até as relações no dia a dia, né? A educação, ela realmente... A gente fala que a educação é o futuro do país E a gente continua ainda com essa questão em aberto, né? Sim, é o futuro do país e os investimentos estão todos travados e tudo mais, né? O Renato Poli, ele já conhece... Ele sempre não é tímido, você pode... Ele já participou do documentário Imigrantes E é uma grande contribuição para o documentário Imigrantes A gente bateu um papo sobre isso Recentemente estava em Portugal também, acompanhando as postagens dele Agora soube que você também estava em Portugal, né? Foram a estudo, foram a pesquisa Sim, eu estava fazendo o estágio do tenso do pós-doutorado E o Lula estava numa bolsa de sanduíche do doutorado Prazeria falar Primeiro, boa tarde a todos Obrigado pelo convite, tá aí? Uma alegria estar aqui na rádio Junto com o meu amigo Poli E sim, estive no último ano No final do último ano e começo desse ano Fazendo uma pesquisa financiada pela Capes Que seria do meu doutorado Na Universidade de Coimbra Pesquisando o tema dos direitos humanos Pesquisando o tema da inter-relação Entre educação e direitos humanos E a partir dessa pesquisa Eu consegui desenvolver um trabalho comparativo Sobre as realidades do Brasil e de Portugal E trouxe aqui nesse livro também Nossa, estou super curiosa pra ler Porque assim, é realmente Portugal nos apresenta ali Um bom campo de estudo e de pesquisa E agora esse monte de brasileiro Indo pra lá pra buscar O que eles não querem no Brasil O que eles não aceitam no Brasil Vai pra lá pra buscar Serviços públicos, igualdade Enfim, uma série de coisas Esse livro, vocês estão lançando É novinho em Folha, né? Estão lançando agora Vai ter vários eventos de lançamento Vários eventos de lançamento Amanhã começa o principal Que é o evento lá na Faculdade de Educação da Unicamp A partir das 19h E depois nós teremos várias datas em várias cidades Aqui no interior de São Paulo E em outros estados também Então, estamos divulgando Um livro que tem 68 autores participando Então, foi um trabalho de fôlego mesmo Há nove meses nós estamos trabalhando Nessa gestação e agora a criança nasceu Eu vou deixar linkado aqui O Paulinho passou algumas datas já dos lançamentos Eu vou deixar linkado aqui no vídeo Pra quem quiser adquirir o livro Quem quiser conhecer vocês pessoalmente Conversar sobre o tema, né? Você falou da Bolsa da Capes Isso tem sido um tema também Tal qual Direitos Humanos tem sido discutido As bolsas também A gente teve um grande corte de bolsas E é um tema que eu trago sempre aqui A importância dessas bolsas Desse investimento da pesquisa científica do Brasil, né? Porque eu acho que a gente Não dá o devido valor ao tema, né? Ah, o que um cientista faz? O que um pesquisador faz? Ah, isso não é importante O importante para o Brasil é saúde O importante para o Brasil é segurança pública E o brasileiro tem uma distância muito grande Há um abismo entre o brasileiro médio E a produção científica no Brasil, né? E aí, cadê os brasileiros lutando por essas bolsas, né? Sim, é Eu posso confirmar que a bolsa O subsídio da bolsa Foi o que permitiu todo o período Que eu fiquei fora do país pesquisando E foi também o que permitiu o resultado final Depois apresentado na forma de um relatório Um artigo e agora parte desse livro Então, o pesquisador Ele acaba vivendo Tendo praticamente todo o gasto de vida dele Arcado com o valor da bolsa Lembrando que é uma dedicação exclusiva, né? Exatamente A pesquisa E essa pesquisa é que vai movendo Vai dando os parâmetros Até para as políticas públicas no país, né? As pessoas não têm a menor noção disso, né? Isso que a gente está falando no campo de ciências humanas, né? Ainda tem os outros campos ali que ajudam na vacina Em outras tantas pesquisas Que a gente precisa ter conhecimento Para validar as relações aí do dinheiro público Com a nossa vida, né? Então, você aí que fica feliz Porque cortaram o dinheiro de CAP Os dinheiros aí de bolsas Quem sai perdendo é você É bom falar, né? É juízo coletivo Eu reforço isso aqui Porque eu tenho sempre algumas conversas E a gente está na internet o tempo todo, né? E na internet a gente vive nas nossas bolhas Com os nossos algoritmos Quando a gente sai da internet e vai para a rádio A gente se depara com um outro nível de comunicação Um outro nível de relação com a informação mesmo, né? Então, eu sempre tenho essa preocupação De a gente falar sobre esses temas Que a gente já está cansado de compartilhar em redes sociais Porque tem uma galera que não está na internet O dia todo, 100% do dia Ou que não usa a internet como única consulta de informação, né? Então, defenda a educação no Brasil Porque isso é extremamente importante Falando em educação, o Renato Pauli tem uma coleção enorme Sobre Paulo Freire, né? Na verdade, eu estudo o Paulo Freire há uns 20 anos É o aniversário dele, assim É, agora recentemente, dia 19 E até a ida a Portugal Foi justamente para reforçar um pouco o projeto do Postdoc Que é sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire, né? Aí, conversando com o supervisor Que por acaso é o pai do grupo O César Nunes Nós pensamos em fazer uma pesquisa lá Sobre a influência de Paulo Freire em Portugal Então, eu circulei em várias universidades Conversei com vários professores renomados Alguns eu entrevistei E pude constatar que, diferentemente do que se fala no Brasil O próprio ministro da Educação Tem dito que não existe uma aplicação de Paulo Freire Em lugar nenhum do mundo, né? Eu convidaria a visitar Portugal Porque desde o processo pós-revolucionário em Portugal Em 74 O Paulo Freire vem sendo uma referência Nas políticas públicas de educação Sobretudo na área de educação de adultos Então, isso acabou ajudando muito na minha pesquisa, né? E agora a gente está pensando aí O que a gente vai fazer com isso, né? Eu e o Ruga estamos já imaginando O próximo livro Convidando pessoas também De lá, daqui, né? Lá de Portugal e daqui Que trabalham com o Paulo Freire, né? Então, isso tudo para ajudar a pensar a educação brasileira, né? A partir desse autor Mas, evidentemente, que existem outros, né? No grupo de pesquisa do qual a gente faz parte Lá em campo, o César Nunes é o líder A gente tem outras influências teóricas também, né? Mas elas são muito próximas, né? E acabam se entrecruzando E no caso desse livro aqui A gente tem pessoas que têm influências teóricas outras Mas as categorias de pensamento Os conceitos são muito próximos, né? Para dar forma a essa ideia aqui do livro Que é uma junção das preocupações de educação com direitos humanos Muito bem Eu vou chamar uma musiquinha aqui rapidinho E daqui a pouquinho a gente volta Para falar sobre direitos humanos E educação aqui no programa Francamente E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Hoje falando sobre educação e direitos humanos Aumenta o volume que essa conversa Ela precisa ser feita, né? É a primeira vez que vocês estão aqui no programa Mas não é a última Já estou avisando Vocês voltarão aqui Porque eu acho que a gente precisa conversar bastante sobre isso Sair um pouquinho dos monólogos da internet E desse lugar polarizado que está E ter conversas mais construtivas Os dois estiverem em Portugal A gente já falou disso Como que foi tomar esse fôlego em Portugal? Porque vocês foram bem pós-eleição Um Brasil completamente polarizado Um Brasil cada vez querendo mais andar para trás Nas pautas que são propostas E vocês foram para um país que passou por uma revolução Teve toda uma desconstrução quase, né? Para ser o Portugal que é hoje Como que foi isso para vocês? Para mim foi uma experiência muito diferente Até hoje ainda Paro vários momentos pensando sobre essa experiência Porque realmente eu peguei o período das eleições Eu estava fora em Portugal Durante as eleições e no pós-eleições E fiquei assim um pouco fora do olho do furacão Que estava no país, né? E penso que consegui ter um pouquinho mais de clareza Na percepção do que estava acontecendo no nosso país Dá para dar uma visão panorâmica Exatamente Uma das coisas que mais me chamou a atenção, por exemplo É o quanto o debate quase que não existiu E quando existiu ele foi muito desqualificado E lá em Portugal eu ficava tempos assistindo os noticiários Porque a forma como a imprensa portuguesa E os especialistas em política de Portugal A forma como eles analisavam o cenário Era muito mais qualificado do que o que acontecia aqui Então isso me permitiu perceber o cenário das eleições O quanto isso foi complicado E também me ajudou a entender a realidade do país Que eu estava vivendo naquele momento Que era Portugal E fazer essas análises comparativas Que já era o que eu estava fazendo na pesquisa Só instalar já era seu campo de pesquisa Sim, sim, sim Isso enriqueceu a minha pesquisa Enriqueceu a minha compreensão política da realidade E penso que me ajudou depois a elaborar Um texto e uma análise crítica sobre o cenário das políticas públicas E da pesquisa em direitos humanos Nos dois países que eu acho que nesse artigo que eu escrevi Poderão contribuir para muitos especialistas Poderá, desculpe, contribuir para muitos especialistas E professores que se dedicam a essa área Então essa experiência minha lá Me ajudou em diversas dimensões Muito bom E você, Paulo, e como foi sua? Então, o meu foco era a política pública da educação Eu fui para pensar a influência do Paulo Freire lá E eu convivi com duas pessoas Durante os meses que eu fiquei lá Que estão bastante envolvidas no governo, inclusive São assessores do governo Na implantação da nova política de educação deste governo Que são a professora Ariana Cosme E o professor Rui Trindardo São um casal São professores da Universidade do Porto E eu acompanhei, estive na casa deles Conversei bastante com eles Sobre o que eles têm pensado para a educação portuguesa E muito do que a gente fala aqui no campo de uma educação progressista É o que eles estão fazendo lá Então autonomia de gestão Menos tempo de trabalho para o professor Um currículo flexível E no nosso grupo de pesquisa lá na Unicamp Nós temos debatido isso Só que a realidade de Brasil hoje Em termos de políticas de educação É completamente diferente Nós vínhamos do início da década de 2000 para cá Até a eleição da Dilma E depois com o golpe e tudo Tinha uma política de educação muito parecida Com o que eles implantam em Portugal hoje E depois nós tivemos uma ruptura A bruta e essa visão Que lá está muito pautada pela ideia do público Em Portugal existe escola pública para todo mundo Só alguns cursos superiores que têm alguma dificuldade É a propina, né? A propina é uma mensalidade Que os alunos pagam Mas todo mundo tem educação garantida E de qualidade Lógico que tem problemas também Por exemplo A média de idade dos professores de Portugal é 50 anos Então o corpo docente que já está cansado A rede está enxugando Porque o país está envelhecendo Esse é um grande problema do Portugal também Então tem... Do ponto de vista de trabalhar em educação São poucos espaços Inclusive os concursos públicos são muito concorridos Então eu fui mais para isso E evidentemente você acaba vivendo durante um tempo Aquela efervescência cultural Tem problemas também com relação ao estrangeiro Mas no geral um acolhimento muito grande E uma possibilidade de você fluir Na dinâmica do país Em relação aos bens públicos, inclusive Isso eu achei maravilhoso lá Porque essa sensação realmente de pertencimento O parque não é do governo Ah, o parque é da prefeitura Não, o parque é meu O parque é nosso Então isso... Você vai se desconstruindo Vai desconstruindo a sua fala Porque eu também falava A pracinha ali da prefeitura Isso vai desconstruindo a gente Inclusive uma coisa que me chamou muita atenção É a ocupação das praças Sim Pela população Então domingo fez um solzinho E está todo mundo lá Diferente daqui no Brasil Em que as praças são depredadas Sim, sim E mesmo que o poder público tenha um cuidado Mas a gente não tem uma cultura De um uso do que é público Que é de todos E lá eu senti isso muito forte E é interessante porque teve aí uma... Muitos brasileiros indo para Portugal E aí a sensação era de segurança Nossa, olha como Portugal é seguro Olha, estou fazendo uma selfie aqui na pracinha E não tenho medo que ninguém roube E todo mundo acha que isso é uma questão da segurança pública Isso não é uma questão só de segurança pública Isso é o abismo social Que em Portugal é muito menor do que existe no Brasil Eles conseguiram fazer políticas públicas ali Até as pessoas de rua que você vê também tem uma dignidade que é diferente daqui Sim, sim Você vê o mesmo tratamento a eles E a forma como eles se colocam na rua é bem diferente daqui Tem toda uma assistência social Tem um apoio Muitos, inclusive, pelo que eu soube, não gostam, não querem passar pelos albergues e tal Mas é um perfil diferente De visão que se tem até do morador de rua E assim, uma pergunta que não quer calar Como os direitos humanos tornaram-se malditos por uma parcela da sociedade O que aconteceu com o Brasil, onde hoje se falar de direitos humanos É necessariamente você defender um bandido ponto mais nada O que acontece? Memes? Internet? Quem é o culpado disso? Eu tenho sempre conversado com alunos em eventos que participam Que o Brasil não tem uma experiência com direitos humanos É um tema que é muito novo no Brasil E a história do país é uma história que, na verdade, sempre foi de negação Da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais Tudo que está atrelado ao Conselho de Direitos Humanos Então, é difícil a gente esperar que o nosso país tenha uma concepção ampla Humanista do Conselho de Direitos Humanos E ainda para piorar a situação, a gente tem um senso comum sobre os direitos humanos Que é muito fortalecido em situações, por exemplo, televisão Que ficam esses programas sensacionalistas, né? Fazendo essas relações Fazendo esse jornalismo Exatamente Que é um serviço para a sociedade Fazendo esse tipo de correlação, né? Dos direitos humanos com a proteção dos bandidos Ou só com proteção de humanos direitos, né? Que é a frase famosa Eu sempre, na minha aula, sempre mostro uma imagem Que pra mim é uma imagem muito forte De um cacetete de polícia Que foi gravado no cacetete Direitos Humanos Então, a intenção dessa imagem era mostrar o que direitos humanos Deveria ser nessa visão de senso comum, né? Que é uma visão acrítica É uma visão totalmente permeada por conservatorismos, etc Então, o primeiro fator, na minha opinião Que influencia essa visão errônea que exige direitos humanos É a falta de pesquisa A falta de conhecimento Falta de conhecimento sobre a história De como os direitos humanos foram se consolidando No período pós-guerra, etc Então, quando a gente faz um livro como esse Que é sobre educação dos direitos humanos A gente está diretamente já Intencionado em combater isso, né? Em reverter E fazer esse diálogo aí Exatamente E informar, né? Informar as pessoas E fazer com que A ideia hoje Que o senso comum está difundido É que ela possa ser Contra-argumentada No sentido de Construção de uma nova dimensão de direitos humanos Ai, gente Fiquem aqui pra sempre É tão confortável ouvir essas coisas Vamos chamar uma música daqui a pouquinho A gente volta aqui Para os estúdios da Rádio Difusora Educação e Direitos Humanos Uma perspectiva crítica Os organizadores O César Augusto Nunes E o Renato Polly Essa aqui foi uma Uma compilação Uma organização De quantos autores? São 68 autores No total E uma característica Desse livro É que Não são só autores Da área da educação Nós temos autores De outras áreas Da ciência humana Temos autores do direito E também não são só Autores brasileiros Também temos autores Lá de Portugal Então é um livro bastante amplo Na sua dimensão De pesquisa E de contribuições Olha, a gente tem aqui Educação e Direitos Humanos Obviamente Mas tem O Feminismo e o Direitos Humanos A Dani A Dani A Dani A Dani A Dani A Dani A pesquisadora Lá da Uifiche Da Uricamp Fazendo pós-doc Legal, gente Desse livro aqui Qual que é No geral O maior desafio Hoje Dos Direitos Humanos No Brasil Sem falar Do maior desafio Que é o Brasil em si Mais dos Direitos Humanos Eu acho que O reforço É uma cultura Dos Direitos Humanos E a questão Da educação Sendo um campo Fértil Para a promoção Dos Direitos Humanos O livro acabou Tendo esse título Então Buscar referenciais Na educação brasileira Acho que o Paulo Freire É um dos autores Que contribui Significativamente Com os conceitos Com a perspectiva Educacional dele Para uma cultura De educação E direitos humanos E como o Paulo Freire É atual Estava lendo uns textos Nesses dias Você pega textos Lá da década Sei lá De 60 E você fala Caramba Que absurdo isso Porque assim Tem autores Que vão se atualizando Com o tempo Tem autores Que ficam defasados Enfim A educação mudou muito A forma como se educa Mudou muito Até por conta Da tecnologia Por conta Do impacto Da tecnologia Nas nossas vidas E aí Eu estava lendo Uns textos Bem aleatórios Mesmo Eu falei Uau Que coisa moderna Na história Da educação Recente No Brasil Na verdade A gente tem Dois projetos De educação Em disputa Um deles A gente chama De educação Como direito Ou direito A educação Educação Como direito O César O César Nunes É um dos Grandes referenciais Dessa Pertente E a outra É uma visão Mais ligada Ao mercado Que a gente chama Das competências E habilidades E essas duas Tendências E educação Vem disputando Espaço Na elaboração Das políticas Públicas Infelizmente Essa perspectiva Da educação Como direito Direito A educação Perdeu fôlego Nos últimos anos Com o golpe Depois A vinda Desse novo governo Então Aliás Eu acho Que esse novo governo Não tem Nenhuma Nem outra Das referências É um governo Totalmente perdido Do ponto de vista De uma Concepção De educação E de um projeto Para o Brasil Na verdade Mesmo a outra Tendência Que predominou Mais nos anos Noventa No governo De Fernando Henrique Até a eleição Do Lula Ela tem Esse viés De uma educação Mais para o mercado Mas traz Algumas contribuições Não é uma tendência Totalmente vazia Teoricamente Não é aquilo Que a gente defende Uma educação Mais humanizadora Emancipatória Embora no discurso Eles tenham isso também Mas Essa visão De uma educação Ampla Integral Para a formação Integral Do indivíduo Não só para o mercado Dentro da tendência Da educação Como direito Que é a linha Que a gente atua E a gente tem aí Nós tivemos aí Uns debates Até ali recentemente Que ah não Fecharam o CNPJ Cancelaram o CNPJ Porque A gente teve uma discussão Absurda Da escola Sem partido Foi um tsunami De Péssimas informações Para a sociedade Isso também dificulta muito Se a sociedade Em conjunto Com o governo Seja lá o governo Que decidiram eleger Pensar no projeto De educação E olhar para a educação Como um projeto Ali Para a gente diminuir Esse abismo Na verdade A gente está cavando Mais fundo ainda Esse abismo Eu vi que tem um texto Aqui Escola sem partido Tem dois Tem dois Dois Tem dois Achei o último Um é do Sidney Ferreira de Vares Outra é da Valdineia São dois textos Que trabalham Se não me engano Tem um ou outro Do Bruno Também Da Federal Da Bahia Que está falando Sobre isso também Eu peguei esse último Aqui que eu bati o olho Achei o nome Porque são muitos textos Quantos textos no total? São 68 autores A gente tem duas sessões A primeira sessão Tem acho que 20 artigos E a outra tem um pouco menos Porque alguns textos São Tem vários co-autores Mas passa de 50 textos É, passa de 50 textos Gente, é esse livro aqui Para você que está na rádio Você não vai Vai ver o óbvio O livro Mas esse vídeo estará No YouTube hoje Você vai ver a carinha No livro aqui Que tem a versão Preta e a versão verde Temos duas versões Aqui Dois modelinhos Para você se deleitar E estudar um pouquinho Essa onda de desinformação Que veio com a escola sem partido E nesta polarização Quando você fala Que a educação é a libertação Que é um direito Aí você é chamada do quê? De comunista Quando você defende pautas óbvias Que deveria ser Qualquer partido Deveria defender Cada um lá Com os seus Com os seus alinhamentos Políticos Partidários Você Tudo se reduz A você Você é comunista Nem converso com você A gente está falando De educação pública Educar outro ser humano Como que é a vida O dia a dia de vocês Conte-me mais Como que é falar Sobre esse tema Porque as pessoas Não querem ouvir Eu mesmo Quando leciono A disciplina De direitos humanos Nas faculdades Uma boa parte Do começo do curso É para enfrentar Esses desafios O primeiro desafio Que é De explicar Ou de transmitir Para os alunos Que a visão De quem defende Os direitos humanos Não é uma visão Política É uma visão científica E aí a gente tem que explicar Isso com os argumentos Científicos E depois No dia a dia Nas outras relações Nós temos Realmente Somos taxados Como Comunistas Ou como Sei lá Tem de tudo Já ouvi várias Sim Eu falo como isso Que o mais Quando eu falo Algumas coisas Tipo Gente Não é só para mim É para todo mundo Defensor de bandido Defensor de bandido Eu sou feminista Abortista Comunista E todos os istas Que a gente tem direito Eu sempre entendo Assim Que quando O interlocutor nosso Ele não consegue Discutir as ideias Aí ele passa Para essa estratégia Que é de atacar a pessoa Então Quando passa Para essa estratégia Aí eu acho que O debate já não está Mais acontecendo Aí não tem mais Valor A discussão Então eu acho que Realmente O que a gente faz É gastar as nossas energias Em situações Em que Aquilo que a gente pensa Pode ser construído Pode ser transformado Em construção Exatamente Voltando até Portugal A questão da consciência Do que é bem público A gente percebe Que no Brasil Talvez falte Uma cultura política A ponto de As diferentes expressões políticas Acabem fechando Com o bem público Sim Então Portugal hoje é governado Por uma coalizão Chamada Geringonça Os partidos De esquerda Que se uniram E tem um bloquinho Mais de Extrema esquerda Mas o governo É o partido socialista É a maioria Não é a maioria numérica Porque o partido mais de direita Que fez a maioria numérica Mas não governa Como foi feita a coalizão Acabaram ganhando o governo E lá não se discute A direita e a esquerda Não discute Por exemplo Não ter hospital público Não ter educação pública Isso é algo consolidado Isso eu aprendi lá em Portugal também Aqui no Brasil É uma pobreza Porque Fala-se que A esquerda Que está preocupada Só com o público E a direita Está mais preocupada Com o mercado Com o mercado E se não cuidar do mercado Claro que em Portugal também Por exemplo Tem o suporte do setor privado No serviço público Existe No transporte ferroviário Por exemplo No metrô Mas a noção de bem público Lá é consolidada Nem a direita E nem a esquerda Não vão querer perder votos Inclusive Porque para a sociedade Está consolidado Inclusive O aborto em Portugal Foi legalizado No governo de direita Foi no governo anterior A esse que Por ser um país Tradicionalmente católico Exato Fizeram plebiscito A sociedade Em primeiro momento Não quis discutir o aborto Num segundo momento Em 2001 Sei lá Não lembro Quis discutir Então vamos discutir Tipo Um governo de direita Eu lembro que teve uma discussão Que médicos De acordo com sua religião Não seriam obrigados Teve uma discussão assim Que foi uma pauta da direita Eles não estavam discutindo Se o aborto Seria legalizado ou não Eles foram discutir Tá Como que a gente Vai operacionalizar Quem vai fazer E se o médico Não acreditar De acordo A discussão foi outra Foi outra Quando eu estava lá Ainda teve uma discussão Sobre Alteração de nome social Para pessoas trans E a discussão Não era se pode ou não pode A discussão era Tá Como que a gente vai resolver isso Qual que é a idade Vai ter um tratamento psicológico Vai precisar do apoio da família É outra discussão É verdade Aqui parece que as pautas São cooptadas Por partidos políticos E depois elas Passam a não ser mais Da população Passam a ser só pautas Partidárias Acho que até A própria situação Está bem claro Para a população O que cada partido Representa E não tem essa distância Inclusive Eu me lembro De um dia Que eu estava andando Pela rua E daí de cara Com o primeiro-ministro Sem aquele aparato Para a fernalha De proteção Então Acho que Para a população portuguesa A distinção entre O socialismo O comunismo Está bem claro Os comunistas Estão no governo Mas é um grupo Muito pequeno O socialismo É uma outra coisa O debate Hoje no Brasil É muito empobrecido Não se faz distinção Entre o que é uma coisa E o que é outra Acho que a direita Também está um pouco Em frangalhos Aqui no caso Não tem uma liderança A gente tinha antes Uma direita Um pouco mais esclarecida Hoje parece que isso Diluiu Tem um senso comum Predominando também No campo da política Institucional E a gente Vê a sociedade Um pouco refém disso Somos governados Por memes Minha gente É isso que está acontecendo No Brasil Vamos de musiquinha Daqui a pouquinho A gente volta aqui Para falar de educação E direitos humanos Educação e direitos humanos Uma perspectiva crítica É uma obra Que é organizada Pelo César Augusto Nunes E José Renato Polly E a gente Hoje o programa Basicamente a gente Falou aí Desse cenário Brasileiro Com relação A educação A educação São muitos autores Aqui São muitos textos São 68 A gente está falando aqui São 68 textos Para você que Não sabe o que é O direito humano Não sabe para que serve O direito humano Onde se encaixa O direito humano Na sua vida Eu super recomendo Eu vou deixar linkado No vídeo Todas as datas Eu ia falar das inaugurações Do livro Dos lançamentos Habituada com inaugurações Mas com os lançamentos Do livro Para que você Possa participar Desse debate Dessa construção Porque a gente Precisa falar Sobre isso E não é O outro O povo não é o outro O povo Somos nós A gente tem que entender isso O povo não sabe votar O povo não precisa O povo O povo sou eu também O que é público É meu também As pessoas precisam Se apropriar disso Mas é um trabalho De formiguinha O Renato Comentou No bloco anterior Que uma das Fontes De trabalho Que nós temos no livro É o grupo de pesquisas Lá da A Cidade de Educação Bâmica O Paideia E nós temos também Outros grupos E um desses grupos Que tem bastante relevância Para essa obra É um evento Que nós realizamos Em Portugal Já Desde 2016 É um congresso internacional De direitos humanos Que nós realizamos lá Sempre no mês de outubro É daqui Alguns dias Vamos para lá Vamos para lá Daqui a pouco Exatamente Quero Já estamos quase Acumando as mãos A gente realiza esse congresso Esse ano Lá do dia 16 Ao dia 18 Lá em Coimbra E nós já estamos Como eu disse Na quarta edição Do congresso E sempre Tratando Como temática especial Das discussões Das palestras O tema Da educação De direitos humanos Então É um trabalho Que não são só Os nove meses De preparação Do livro É um trabalho Que vai Preenchendo esses grupos Também Da gente Fazer os encontros As aulas As trocas de ideias A elaboração Das perspectivas As orientações E tudo isso Depois Se consolida Na forma de um livro Então É muito gratificante Trabalhar Numa produção Dessa Justamente porque Ela reúne Muitas pessoas Porque o livro Não são os nove meses Os nove meses São aquele momento De organizar Mas quando você Pega os autores E os textos Você vai falando De construções De várias pessoas Ali De muito conteúdo Para funilar Isso é um trabalho De vida Para funilar Um livro É muito trabalho Porque aqui É só a espuminha Da onda O tsunami Está em alto mar O grande conteúdo E é importante Que esse trabalho Chegue até as pessoas Chegue até a população Que esse livro Vire meme Para que as pessoas Compartilhem As tias do whatsapp Compartilhem Tem projeto de meme Para o livro Porque o brasileiro Está lendo só o meme A gente precisa Fazer algumas pílulas Sobre o livro Se for ver O livro surgiu Basicamente Por conta da atuação Do Google Que está à frente Do congresso E agora Nós vamos Para a quarta edição E depois Eu participei O ano passado Desse congresso Aí a gente Conversando Falei Olha Tem trabalhos Nas três edições Anteriores do congresso Que trabalham Educação e direitos humanos Vamos convidar essas pessoas Para que elas Produzam artigos E a gente faz um livro Então basicamente O livro surgiu Por conta do congresso Depois nós fomos Convidando Pessoas Algumas que eu conheci Lá em Portugal Professores De várias universidades Lá E colegas nossas Do grupo de pesquisa Do qual a gente Participa E outros amigos De relações Do Brasil inteiro E surgiu O livro O livro Começou no congresso E agora Ele tomou Uma dimensão maior Quem sabe A gente até Faça outras edições Os livros aqui Estão caindo Gente Não derrubem Os direitos humanos Esses congressos São muito importantes Justamente por essa troca Que se tem Essa troca de experiência Esse debate aberto Também Que cada um pode Ir lá apresentar Seu trabalho E é muito enriquecedor Sim A gente fica Numa expectativa Muito grande Da realização do congresso Porque há um momento Mágico Vamos dizer assim Em três dias Nós nos reunimos Com pessoas De vários países Pessoas que tem O mesmo interesse De pesquisa Que nós Então É uma troca Praticamente Que dura Todo dia Desde o momento Que começa O congresso Até a última atividade Cultural da noite Nós estamos sempre Em contato Com essas pessoas Trocando ideias Trocando referenciais Nos grupos de trabalho Que nós apresentamos As nossas pesquisas Nós enriquecemos Muito As nossas perspectivas Trocamos nomes De autores Trocamos ideias Então A partir do congresso A gente sai Praticamente renovado Para mais uma etapa De pesquisa E é legal Que o livro Está todo em português Porque tem vários Anais de congressos Que sai todo em inglês Tem muita pesquisa Científica no Brasil Que para que ela tenha Relevância Tem que ser em inglês Para que ela seja Publicada em revistas Enfim E é importante A gente ter Todo esse conteúdo Em português Eu não sei Se vocês também Têm essas outras Publicações Leem Porque eu vejo Lá em casa Todos os livros Os artigos Todos Em inglês O que às vezes Também tira O acesso A grande parte Da população A leitura Desses conteúdos Produzidos na academia A academia A academia mais próxima Da população A solução Como fazer isso Boa pergunta Eu acredito Que o grupo De pesquisa Do qual a gente participa Tem um pouco Esse viés De acolhimento De pessoas Que têm a intenção De propor Estudos Que tenham a ver Com a realidade Então o César Nunes É um professor Que acolhe Realmente As pessoas Podem Acompanhar De perto Fazer as aulas Com ele E despertando Para interesses De pesquisa Que tem Um pé Na realidade Que vem Pela intuição Das pessoas Aí quando elas Chegam na academia Vão vendo As leituras E elaborando Projetos Acho que o nosso grupo Tem um pouco Essa característica De uma abertura Para a sociedade Acho que a faculdade De educação Da Unicamp Como um todo Mas alguns grupos Acho que tem Um pouco mais Essa focação Essa dinâmica Que importante É importante Que a população Se aproprie Dos trabalhos Científicos Produzidos aqui Por cientistas Brasileiros Por autores Brasileiros Gente Recados Estamos no finalzinho No programa Já Depois de Coeco Vocês voltam aqui Para falar do congresso Voltamos Eu convido no app Daí vocês ficam com vergonha De falar não Muito prazer Não Para a gente falar O que vocês conversaram Lá E continuar Esse debate Aqui A gente podia propor Aqui fazer um programa De leitura De cada texto E debate Mas Trabalho de uma vida Recados Vocês querem falar do livro Agora a gente tem Os lançamentos Então amanhã Começam lá na Unicamp E depois nós temos Dia 10 aqui em Jundiaí Tem dia 7 em Curitiba Na PUC do Baraná Hoje dia 10 em Jundiaí Dia 15 em Coimbra 22 no Porto 29 em São Paulo E em novembro A gente está vendo Outras datas também Nossa agenda cheia Provavelmente Guachupé Moçoró Piracicaba Campinas novamente Tem várias Perspectivas aí Para novembro Também Eu fico feliz Que essa agenda Aqui está melhor De que muito Rostar É uma turnê De lançamento Na verdade Olha Então tem dia 10 Aqui no Gabinete de Leitura Rui Barbosa Em Jundiaí A partir das 19 horas Você pode ir lá Pode conhecer o César Pode conhecer o Renato Pode fazer perguntas E pode comprar um livro Por favor Comprem livros E é isso Gente Obrigada Obrigada pela participação De vocês Mesmo Voltem sempre Por favor Trazer quentinho Nos nossos corações Obrigada Eleia Tudo bem aí? Tudo bem Então tá bom Gente Eu vou ficando por aqui Amanhã eu volto Defendam os direitos humanos E bebam água Beijo Tchau Tchau